Boa tarde, Sr. Presidente Egídio Becauser, senhores vereadores, autoridades presentes e a todos que nos assistem. Falar da PAI de Blumenau, Egídio, é um orgulho muito grande. A PAI, Associação dos Pais e Amigos Excepcionais, foi fundada no dia 25 de março de 1965, pela professora Sra. Estela Maria Caropreso. No primeiro ano, as reuniões eram realizadas na sua residência, no bairro Vila Nova, e contou inicialmente com sete alunos. No ano seguinte, mudou para o Amazonas e um imóvel alugado, ali logo depois do Santos Dumont. Passado mais alguns anos, a PAI recebeu a doação de um terreno na gestão do prefeito Evilásio Vieira. Nos dias atuais, continuamos no endereço que é na rua Casimiro de Abreu, no número 216. O terreno tem uma área de 14 mil metros quadrados, sendo que 6.300 de área construída. O nosso quadro de funcionários, hoje, temos 50 colaboradores, mais 50 professores, cedido pelo Estado, através do convênio com a Fundação Catarinense de Especial de Educação. A PAI é mantedora do CAESP, no atendimento educacional especializado, Maria Estela Caropreso, e faz consigo os objetos de manutenção do CAESP, realização de projetos que realizem a prevenção de deficiências intelectuais, inclusão no ensino regular e no mercado de trabalho. A PAI de Brunenau oferece atendimento especializado e gratuito para 450 alunos com deficiência intelectual múltipla e TEIA, transtorno do espectro autista. Nossos projetos são voltados para as áreas dos serviços de assistência, educação e saúde, centro de desenvolvimento, centro de atendimento educacional, especializado, CAESP, CEPRED e Centro Dia. Serviços clínicos, fisioterapia, fonoaudiologia, clínica médica e psiquiatra, psiquiatria, nutrição e dietética, odontologia, psicologia, pedagogia, terapia ocupacional, educacional e transporte. A PAI conta com cinco ônibus adaptados para o transporte dos alunos, atendendo todos os bairros de Brunenau. Rodamos, em média, 17 mil quilômetros por mês, buscando e levando os alunos da nossa cidade. Os recursos para o custeio, prestação de serviços da entidade, ao governo, enfim, a todos, doações, parcerias com empresas, entidades privadas, convênios e parceria com órgãos e entidades públicas. Para mantermos todos os programas mencionados, temos um custo mensal de 240 mil reais. O nosso déficit mensal está na casa dos 40 mil mês. devido à pandemia, todos os nossos grandes eventos não foram realizados. Estamos em dificuldade financeira, o que nos leva a gastar as nossas reservas e, consequentemente, deixa o nosso caixa no estado muito crítico. Continuando nesta rotina, não teremos condições de abrir a PAI em 2022. Por isso, buscamos novas alternativas para garantir o recurso necessário para continuarmos realizando o nosso trabalho de excelência. Foi assim que surgiu a campanha Solidária à PAI Premia. Trata-se de um sorteio pela Loteria Federal a ser realizado no dia 11 de 12 de 2021 os participantes irão concorrer aos seguintes prêmios. Um Fiat Mobi zero quilômetro, três motos scooter elétricas e uma TV Smart 60 polegadas. Até pediria para o pessoal da Tec, se puder divulgar já o primeiro vídeo, que acabou avançando ali na apresentação do prefeito Gaspar. É, alguns pontos da nossa entidade, que a gente trabalha, cria, cuida com muito carinho, muito amor. Então, acho que a maioria dos senhores aqui, dos vereadores também, já conhece a nossa entidade. E, realmente, a gente capricha muito, é muito carinho, muita dedicação, muito amor, para que a gente possa também passar isso para o nosso educando. Essa é uma imagem de vários pontos da entidade. Agora, vamos entrar aqui na nossa horta, que é maravilhosa, né? Está em plena produção ali e a gente até está atendendo a comunidade vizinha ali, sempre vendendo alguma coisinha para... Essa horta ali que vocês estão vendo é a parte da horta Paracabeirantes. Então, o aluno vai ali, ele consegue trabalhar com as mãos, ele trabalha no dia a dia também, né? Ali atrás do nosso campo de bola, vamos ver na sequência, acho que o ginásio. Um parque para as crianças também, é coberto, né? A gente vai aí crianças até 10 anos. Aqui o nosso ginásio de esportes, que é belíssimo ali, né? Está zero quilômetro, realmente, a gente, apesar de muitos anos de uso, mas a gente mantém sempre ele. Quando precisam reparar alguma coisa, a gente não mede esforço para acontecer, né? E ali é o xodó da entidade, que é a nossa piscina aquecida, né? Onde a gente faz o trabalho com os nossos alunos. Então, senhores, para a gente manter tudo isso aí, realmente é difícil. Então, a gente saiu, começamos a pensar, a trabalhar em conjunto com a leitoria, e a solução foi fazermos essa promoção do APAI Premia, né? Então, para participar é simples, basta a pessoa adquirir um bilhete, né? Custa 10 reais. Cada bilhete tem 10 números. Ou se a pessoa tiver com o bolso mais forte, ela pode comprar um bloco. Então, esse bloco vai custar 100 reais, e contém 10 bilhetes com 10 números também, né? Os locais para venda, nós vamos ter, já temos na sede da APAI, com membros da diretoria, professores, familiares, nas lojas parceiras e quiosques de vendas, com vendedores autônomos credenciados, ou ainda pelo WhatsApp no APAI, no 99601911. Essa promoção ao APAI Premia, ela também será divulgada nos principais veículos de comunicação da cidade, incluindo TV, rádio, jornal, outdoor, internet, e outros segmentos. Qualquer sugestão, dúvidas e demais questionamentos, consultar nossas redes sociais, Facebook, Instagram, ou pelo telefone fixo da entidade, 3323-0000. Vale lembrar que essa é uma campanha solidária da APAI de Brunenau. Contamos e precisamos da ajuda de todos, empresas, comércio e toda a comunidade em geral. Estou também, senhores, à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, estamos à disposição para responder também, né? Eu tenho um pedido para a técnica, para o projeto de beleza, para soltar o vídeo agora da promoção do APAI Premia, se possível. Chegou a chance de você ajudar a APAI Blumenau e concorrer a super prêmios. É o APAI Premia. Por apenas R$ 10, você pode ganhar um carro zero quilômetro, scooter elétrica e muito mais. E também ajuda a manter o trabalho da APAI, que atende mais de 450 alunos gratuitamente. Compre seu bilhete na sede da APAI Blumenau ou pelo WhatsApp 99601-9111. APAI Premia. Prêmios para você. Alegria para a APAI Blumenau. Participe. Perfeito, senhores. Então, esse é a APAI Blumenau, né? Essa é a nossa promoção. E a gente está à disposição de todos aí. Quem quiser nos visitar, quem quiser nos ajudar, nos acolher, peça ali que a gente vai ter encontro a todos. Presidente, o meu muito obrigado a todos aí e estamos à disposição. Sucesso a todos.